Você já deve ter ouvido que não devemos tentar reinventar a roda. Bom, na verdade, a roda já foi reinventada algumas vezes na história da humanidade. Desde os primórdios da história do automóvel, as rodas já desempenhavam um papel importante, visto que sempre foi através delas que se deu o contato da carroceria com o solo. Acontece que nem sempre elas foram como a gente conhece. De acordo com pesquisadores, os primeiros veículos equipados com rodas surgiram há mais de 3.500 anos antes de Cristo. E não, elas não se pareciam com aquelas dos desenhos animados, apesar de também terem sido feitas de pedra. 1.500 anos depois delas, encontramos as primeiras evidências de rodas com raios no Egito, encontradas nas tumbas dos faraós, junto com suas carruagens. Séculos depois, ferreiros conseguiram fixar anéis metálicos aos aros de madeira, dando mais resistência à estrutura. Mas foi só em 1847 que um escocês chamado Robert Thompson patenteou o primeiro pneu, aprimorado em 1887 por John Dunlop, que usou técnicas de vulcanização. Pouco menos de um século depois, surgiu a Mangels no Brasil. Em 1958, ela iniciou aqui a produção das famosas rodas de aço, passando a fabricá-las em alumínio em 1989, reinventando a fabricação de rodas. E assim seguimos até hoje. São mais de 60 anos de história da Mangels, que representam pouco perto da história da roda, mas muito diante da história do setor automotivo brasileiro. Por ser tão relevante, a Mangels consolidou-se no mercado de automóveis e se tornou uma das principais fabricantes de rodas do país, atendendo as maiores montadoras dos segmentos de veículos leves e comerciais. Bacana, não é mesmo? O melhor de tudo é que, como a história nos mostra, dá sempre para melhorar. Renovada em agosto de 2019, a Mangels inaugura a linha de pintura de rodas com verniz acrílico, trazendo mais beleza e design para um produto que estava mesmo precisando de um upgrade. Os consumidores poderão agora ver uma roda reinventada no mercado, surpreendendo-se com seu visual. As montadoras, por outro lado, passarão a ter mais opções de acabamento para os seus produtos. Todo mundo ganha, a Mangels faz história e está preparada para os novos desafios da indústria automotiva, fornecendo globalmente rodas de última geração. Faça história com a gente. Reinvente a roda!